Nós éramos loucos que o que estávamos fazendo não era viável. Agora as pessoas vêm nos visitar e vêm que o que fazemos é bom para o meio ambiente e para os negócios. Até assistir uma partida de futebol em Freiburg pode ser ecologicamente correto. Enquanto os torcedores estão aqui de olho no campo, o estádio tem uma função bem diferente. O telhado é a prova de que qualquer lugar pode virar uma mini estação de energia. Só o estádio abastece 9 mil moradores por ano. A museia geotérmica funciona a partir do vapor que vem do subsolo. Um poço como esse tem cerca de 3 mil metros de profundidade. Lá embaixo, no reservatório natural, a temperatura é de cerca de 150 graus. Calor, que mais tarde vai virar energia elétrica. O estado da Califórnia, nos Estados Unidos, tem a maior reserva mundial de energia geotérmica. A tubulação corta as montanhas em zigue-zague. Um truque para evitar o rompimento dos dutos, já que o vapor é muito quente. A pressão no subsolo é muito grande, então o vapor vem até a superfície naturalmente, sem qualquer bombeamento, explica o chefe de operação da usina. O vapor faz funcionar duas turbinas que geram energia para 110 mil pessoas em 13 cidades. A sobra do processo é esse pó branco, um fertilizante para a agricultura. Vapor, vento, sol. A energia renovável existe em todo o mundo, mas no Brasil é pouco usada. Para o pesquisador Roberto Schaeffer é preciso mais do que todas essas alternativas. Mais importante do que dizer, se o futuro do mundo é mais hidrelétrica, mais eólica, mais biocomotriz, é o futuro do mundo seguramente terá que ser um futuro onde você use menos energia. Menos carros e mais bicicletas. E aí está uma economia de energia. Em Amsterdã, a bicicleta ultrapassa o limite entre as classes sociais. Felipe é de São José dos Campos e mora há dois anos na capital holandesa, onde se acostumou a pedalar. Uma das maneiras mais simbólicas da Holanda é a bicicleta. A gente usa para tudo. Faça chuva, faça sol, a gente pedala. Em muitos países, o sistema de transporte está entre as principais causas da emissão de gases do efeito estufa. Mas algumas cidades encontraram uma solução para o problema. Colocar as bicicletas em primeiro lugar. Amsterdã e Freiburg, na Alemanha, criaram ciclovias, estacionamentos e regras de trânsito rígidas, que transformaram as bicicletas em meio de transporte. Em Freiburg é mais difícil andar de carro. Nessa rua, esse carro que está atrás de mim só pode andar a 30 km por hora. E a bicicleta tem sempre preferência. Para um mundo sustentável, o ideal é deixar os carros para situações como a viagem familiar no fim de semana. O carro elétrico até parece uma novidade nesse momento em que o mundo precisa de uma alternativa aos combustíveis fósseis. Mas, na realidade, veículos como esse, que tem mais de 100 anos, já eram movidos justamente à energia elétrica. Mas foi só nas últimas décadas que algumas companhias passaram a investir novamente nessa tecnologia. No começo, foram veículos individuais, como esse aqui, ou bicicletas elétricas, que eram bem fáceis e baratas de se utilizar. Foi só no ano de 2006 que essa companhia onde nós estamos passou a vender os primeiros carros elétricos novamente. Esse aqui já tem espaço para quatro pessoas. O modelo mais barato custa o equivalente a 20 mil reais e é para uso urbano. É que a cada 80 quilômetros, um minicarro precisa ir para a tomada por quatro horas. Os trajetos curtos urbanos correspondem a 80% de todas as viagens, defende o diretor de comunicação da empresa. Mas há outras alternativas. O motor a hidrogênio tem sido testado por diversas montadoras em todo o mundo. Esse é o laboratório de uma indústria automobilística na Alemanha. Aqui, o hidrogênio líquido começou a ser estudado em 1979. Os testes são acompanhados de perto por engenheiros. O desafio é desenvolver o carro do futuro. Tivemos acesso ao laboratório de testes dessa que é uma das maiores empresas de carros de luxo do mundo. Pouco pode se filmar nas salas que escondem segredos. Com nossas pesquisas, conseguimos alcançar uma eficiência maior que a de um motor a gasolina ou diesel, revela o diretor de pesquisas. O modelo está na fase final de testes. Como não há venda de hidrogênio na Alemanha, o motor também aceita a gasolina. Um projeto semelhante está nas ruas de Frankfurt. Também movido a hidrogênio, mas com a tecnologia de célula de combustível. A célula é como uma pilha dividida em duas partes. Uma delas entra o gás hidrogênio. Na outra, o oxigênio do ar. Em processo eletroquímico, a combinação desses elementos gera dois produtos. Energia para mover o carro e água. Weber usa um desses carros do futuro todos os dias como parte dos testes. Pergunto a ele como se sente dirigindo um carro verde. Me sinto bem, claro. É bom sentar num carro e pensar que a única coisa que sai do escapamento é água limpa e nada mais. No cenário inspirador de Nice, no mar Mediterrâneo, uma outra ideia que combina com o meio ambiente. Dirigir um carro sem a preocupação de estar prejudicando o meio ambiente. Pagar por ele menos de 15 mil reais. E ainda rodar 100 quilômetros gastando só 4 reais. Será que isso é possível? Pois esse é um projeto de uma empresa francesa. Que tem como objetivo criar carros absolutamente sustentáveis e acessíveis. Para isso, ela investiu numa nova tecnologia. Esse carro aqui é movido a ar comprimido. O engenheiro Guy Negret queria uma solução de transporte urbano viável. O primeiro modelo comercial chega às ruas da França em 2009. Por menos de 4 mil euros. E emissões? Zero. Pelo menos em trechos urbanos. No melhor cenário, nós usaríamos o ar comprimido na cidade e uma energia complementar na estrada, que poderia variar muito. Pode ser o álcool, que há muito no Brasil, o gás, o diesel e mesmo na estrada emitindo muito pouco CO2. Será que essa moda pega no resto do mundo? Mãos calejadas, unhas sujas de graxa. Antônio Dariva é o nosso professor pardal. Na década de 90, ele começou a construir um tipo de motor que existia na imaginação dele. Em 94, comecei a trabalhar acelerado em segundo lugar.